E aí galera, Arthur aqui da AP Games Brasil de volta, trazendo aí para o canal aqui no PlayStation 4 um vídeo especial de um jogo aí que eu sou apaixonado, mas ainda não trouxe neste ano de 2020 nenhum vídeo aí para o canal. Fiquei pensando e vou fazer aí algumas experimentações aqui no jogo da 2K, o NBA 2K20, mas antes da gente partir para o vídeo e para as experimentações, se você está conhecendo o meu canal através desse vídeo, seja aí muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, já deixa aí o seu like no vídeo, o seu joinha, comenta, opina, mostra o vídeo para os seus amigos que também curtem NBA da vida real e NBA aqui no jogo da 2K que é sensacional. Então bora lá para o vídeo, é fim de temporada regular, temporada essa da NBA aqui no MyLeague 2019 e 2020 e para nenhuma surpresa de vocês que estão assistindo, o MVP da temporada regular, o MVP da temporada regular não podia ser alguém diferente dele, LeBron James que esta temporada está no Los Angeles Lakers é eleito aí o MVP da temporada regular, 31.2 é a média de pontos dele por jogo, 7.1 é a média de rebotes, 10.5 a média de assistências, 1.5 de roubadas de bola, 0.6 de bloqueios ou tocos, percentual aí de field goal 58.3% o aproveitamento dele, de lances livres, de lances livres, 67.1 e de 3 pontos, 45.3. Do lado direito, no canto inferior da tela, vocês veem ali como que ficou Utah Jazz, que é o time que eu estou aqui jogando esta MyLeague, tivemos 49 vitórias e 33 derrotas. Finalizada aí a temporada regular, vamos mostrar para vocês aí os times, os principais jogadores, os destaques. O primeiro time aí da NBA, ele é composto de Stephen Curry, do Golden State Warriors, Luka Doncic, do Dallas Mavericks, LeBron James, do Los Angeles Lakers, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Agora vamos para o segundo time da NBA, Damian Lillard, eu sempre me enrolo para falar o nome dele, do Portland Trail Blazers, James Harden, do Houston Rockets, Kevin Durant, do Brooklyn Nets, Anthony Davis, também do Los Angeles Lakers, Cole Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves. Terceiro time, Kyle Irving, do Brooklyn Nets, Chris Paul, do Oklahoma City Thunder, Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, Chris Middleton, do Milwaukee Bucks, e o representante aí do nosso Utah Jazz, Rudy Gobert. Agora, o time defensivo, né, o primeiro time, Paul George, Ben Simons, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo e Rudy Gobert. Segundo time defensivo, Eric Blitzu, Drew Holiday, Anthony Davis, LeBron James e Joel Embiid. O time aí dos Rookies, o primeiro time dos Rookies, ou seja, dos Calouros ou Novatos. John Morant, Zion Williamson, joga demais. Vocês vão ouvir falar aí nas próximas temporadas deste cara. Ele já é uma realidade na NBA, mas eu acho que ele ainda vai crescer muito, 19 anos apenas. Brandon Clark, Darius Gerland, Michael Porter Jr. Segundo time aí de Novatos, RJ Barrett, Kobe White, Rui Hashimura, Jackson Reyes, Kendrick Nunn. E com isso a gente encerra aí os times, né, que a NBA divulga sempre ao final da temporada regular. Antes da gente partir aí para os playoffs, que eu irei jogar, já aviso que irei jogar, os playoffs começam no vídeo seguinte. Eu só não vou mostrar as partidas inteiras, é óbvio, mas para cada vídeo eu vou fazer uma série. Primeira rodada dos playoffs, segunda rodada, terceira rodada, cada rodada em um vídeo, certo? E até onde o Utah Jazz alcançar que eu estarei controlando o time de Salt Lake City. Se o Utah Jazz for eliminado, eu continuo mostrando os playoffs, mas aí eu deixo para mostrar só as finais da NBA com os melhores momentos, beleza? Mesmo que o nosso Utah Jazz não esteja nesta final. A conferência oeste terminou assim. Golden State Warriors na frente, 62-20. Primeiro número, vitórias. Segundo número, derrotas. 62-20, 62-vitórias, 20 derrotas. Clippers, 61-21. Lakers, 60-22. Utah Jazz, 49-33. Uma diferença grande aí dos três primeiros para os outros times que vêm abaixo. Dallas Mavericks, 49-33. Mesma campanha que a gente. Os oito primeiros passam para o playoff, tá? Memphis Grizzlies, 44-38. Oklahoma City Thunder, 43-39. Reelstone Rockets, 41-41. Denver Nuggets, 40-42. Sacramento Kings, mesma coisa, 40-42. Portland, 39-43. Phoenix Suns, 3646. Minnesota Timberwolves, 33-49. New Orleans Pelicans, 31-51. San Antonio Spurs, a decepção, 35-2. Agora vamos para o leste. Boston Celtics, 55-27. Brooklyn Nets, 54-28. Philadelphia, mesma coisa. New York Bucks, 53-29. Toronto, 52-30. Washington Wizards, 49-33. Cleveland Cavaliers, 40-42. Miami Ridge, 39-43. Atlanta Hawks, 32-50. Orlando Magic, 31-51. Charlotte Hornets, 26-56. Mesma campanha do Indiana Pacers. New York Knicks, 21-61. Detroit Pistons, 21-61. E a pior campanha do lado leste. Chicago Bulls, 1963. Continuando aí as estatísticas da temporada regular, o melhor pontuador aí, melhor média de pontos da temporada foi LeBron James, 31-2. Devin Booker, 31-0. Damian Lillard, 30-8. Stephen Curry, 30-5. Kyle Irving, Kevin Durant, Giannis, James Harden, Joel Embiid. De Angelo Russell, tem aí o Lavigne, Isaac Lavigne. Trey Young, Bradley Bill, Donovan Mitchell. Estava esperando chegar aí algum jogador do Utah. Ele pegou aí a 14ª posição. Para fechar aí esse vídeo de estatísticas a respeito da temporada regular, vamos falar agora dos novatos ali. A melhor média de pontos entre os novatos foi dele. Jim Morant, 21-4. Zion Williamson, 20-7. RJ Barrett, 17-7. Brendon Clark, 16-4. Michael Porter Jr., 16-0. Aí tem outros, deixa eu ver se tem alguém do Utah Jazz. Eu acho que não vai ter ninguém. Chegamos aos 40, não apareceu nenhum jogador dos Jazz. Bom, para encerrar esse vídeo, mostro para vocês aí como ficou o chaveamento dos playoffs. Temporada da NBA aqui no 2K20, temporada 19-20. Chegamos aqui ao dia 16 de abril e do lado esquerdo da tela vocês veem aí a Conferência Oeste. O Golden State na primeira rodada enfrentará o Houston Rockets. O nosso Utah Jazz enfrentará o Dallas Mavericks. O Los Angeles Lakers enfrentará o Memphis. Los Angeles Clippers enfrentará o Oklahoma City Thunder. Do outro lado, Boston enfrentará o Miami. Milwaukee Bucks enfrentará o Toronto. A reedição aí da final da conferência na temporada passada. Philadelphia enfrentará o Washington. Brooklyn Nets enfrentará o Cleveland Cavaliers. O que eu acho aí das chances, né? Golden State e Houston é um jogo equilibrado, apesar da diferença aí nas campanhas. O Golden State ficou em primeiro e o Houston ficou em oitavo. Mas no papel aí os times são parelhos. Mas eu acho que passa o Golden State. Utah Jazz e Dallas Mavericks farei de tudo para avançar para a próxima rodada. Temos boas chances na minha opinião. Los Angeles Lakers e Memphis. Acredito que o time de LeBron James passará pelo Memphis. Clippers e OKC. Eu acredito que passa o Los Angeles Clippers e teremos aí nos playoffs Lakers e Clippers. Os dois times aí da cidade de Los Angeles. Do outro lado, acredito que o Boston engula o Miami Reach. Desculpem os torcedores do time da Flórida, mas acho que o Boston passa. Milwaukee e Toronto, acredito no Milwaukee Bucks. Philadelphia e Washington também fico com o Philadelphia. Brooklyn Nets e Cleveland. Brooklyn Nets. Desse lado, acho que Boston e Milwaukee é uma boa e um bom confronto. Acredito que o Milwaukee passe, apesar do Boston ter feito a melhor campanha do lado leste. E Philadelphia e Brooklyn Nets, acho que dá Brooklyn Nets. E aí temos aí nas minhas projeções do lado oeste. Farei de tudo para que não aconteça, mas deve ser Golden State e Los Angeles Lakers do lado oeste. E do lado leste deve ser, na minha opinião, Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Se isso vai se confirmar, saberemos no próximo episódio. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, valeu!